Por que o senhor convocou essa audiência pública interativa? Bom, primeiro para a gente discutir com o ministro, com toda a estrutura do ministério, a melhor forma de a gente aproveitar todo o potencial que o Brasil tem. Nós temos uma costa marítima de aproximadamente 8 mil quilômetros, temos aí rios com potencial de fazer uma navegação e pouco é utilizado. Nós temos hoje um Brasil com uma produção, principalmente no interior desse país, o agrobusiness, as commodities agrícolas e que tem que enfrentar uma dificuldade. Ao mesmo tempo que nós temos capacidade de ter uma alta produtividade, competindo com países como os Estados Unidos e a Europa, do modo geral, mas nós temos um custo-frete muito caro. E isso faz com que o produtor brasileiro deixe de explorar melhor, porque não tem a rentabilidade necessária. E sem falar na questão da mineração, que é outro aspecto extremamente pouco explorado no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, na Amazônia. Então, tudo que a gente puder falar de melhor aproveitamento do sistema mais barato de transporte, que é as hidrovias, que é a cabotagem, que é utilizar o potencial também dos nossos portos com mais estrutura e principalmente disseminado por toda a nossa costa. Obrigado, senador. O ministro a que o senador se referiu, o ministro Edinho Araújo, da Secretaria dos Portos, da Presidência da República, da Secretaria dos Portos.